Programa ConstruBusiness ConstruBusiness Oferecimento Marmoraria Santista Ingeplus Construtora e Incorporadora Olá, esse é o Conso Guizas e eu sou o Roberto Barroso Filho. Uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre mobilidade urbana e sobre a nova entrada da cidade de Santos. Como convidado, nós temos o secretário de governo da Prefeitura de Santos, Rogério Santos, e o gestor do projeto da entrada, Wagner Ramos. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos começar com uma pergunta importante. Wagner, vou tentar que você resuma a obra de entrada da cidade de Santos, uma vez que são várias intervenções, uma série de projetos. Então, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador a obra da entrada da cidade de Santos. Obrigado, Barroso, pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Logicamente que é uma obra de grande porte. Nós temos aí três esferas, o governo, a União Federal, o Estado e o Município, num projeto que foi definido desde 2013. O prefeito fez aí um convênio junto ao governo do Estado e a União para poder desenvolver esse projeto. E assim, é uma obra que demanda uma série de intervenções, não somente na parte de mobilidade, mas nós temos aí o grande resgate daquela região com intervenções de drenagem, que são muito importantes. O projeto, como eu disse a você, tem intervenções do governo do Estado. O governo do Estado está mexendo em toda a calha da Via Anchieta, em toda a área de influência da própria Via Anchieta, na SP150, mexendo também na área que é do DR, com a execução de obras ali na Avenida Bandeirantes, formando um anel viário, ligando as duas partes, ligando o lado do São Manuel e o lado do Piratininga, para que a gente possa ter este retorno, este fluxo de veículos num sistema binário. E para isso foi necessária a execução de grandes obras, obras de artes especiais. Nós temos obras ali no Piratininga, a Ecovia está fazendo o viaduto, que faz a conexão do lado alto da Via Anchieta. Teremos a execução, e que todos hoje devem estar percebendo, o viaduto que tem ali na entrada de Santos, que a gente chama de viaduto Anchieta. Ele fica ao lado do nosso denominado elefante branco. E tem também a alça de saída da Alemão Industrial, que permitirá, com estas alterações todas viárias daquele complexo ali da Via Anchieta, a eliminação dos caminhões que vinham do lado direito da pista e tem que cruzar para o lado esquerdo, ou para entrar para a Alemão Industrial, ou para sair da Alemão Industrial, que cruzam a pista do lado esquerdo para o lado direito. Isto vai ser suprimido, era uma questão de segurança que deveria ter sido resolvida há muito tempo. E esta obra define essas características. Permitir que no cruzamento da Martins Fontes, onde a Prefeitura fará a sua obra com o viaduto ligando a Martins Fontes para a Nossa Senhora de Fátima, e a obra que o governo do Estado está fazendo nessas intervenções dentro da Calha da Via Anchieta, permita a eliminação dos semáforos nesse cruzamento, permita também que lá atrás, perto do São Manuel, a gente tenha os acessos da Futura Ponte, que vai ligar a Via Anchieta até o bairro do Bom Retiro, e desta forma, por meio de uma obra que a Prefeitura está fazendo agora, que é uma avenida, que a gente chama de Avenida Beira Rio, permitir a ligação entre as empresas de retroporto e a Avenida Jovino de Melo, com a sequência de ligação até a Nossa Senhora de Fátima e permitir o acesso para São Vicente. Então, são várias intervenções, e o governo federal, ele seria a parte que teria a ligação direto da Via Anchieta, em direção ao porto, cruzando por sobre aquela área onde tem a Ultragás, ali o viaduto passaria ali por cima, e ligaria na Avenida Augusto Barata, de forma que todo esse fluxo de caminhões, que acabam congestionando ali a Lemônia Estrela, no viaduto da Lemoa, passasse direto até Augusto Barata, sem esse comprometimento do trânsito ali na Lemônia Estrela. Uma pergunta, a perimetral engloba, está englobada nesse projeto ou não? Só aquele acesso ali, dali para frente, continua contado? A perimetral seria a responsabilidade do governo federal, ele que deveria fazer essa parte, como eu disse a você, nós teríamos as três esferas nesse projeto, o governo municipal fez a sua parte, está fazendo a sua parte, nós desenvolvemos o projeto de estudo, temos os investimentos já definidos da parte da prefeitura, o governo do estado também, pela sua parte, está investindo algo em torno de 275 milhões de reais nas obras que ele está fazendo, o município tem aí um investimento de cerca de 290 milhões, e o governo federal, infelizmente, não veio com a sua parte, que seria essa ligação da Anchieta até Augusto Barata, que é a perimetral. Por outro lado, o governo federal nos sinalizou uma novidade, agora recentemente, com a liberação de recursos para serem feitas algumas drenagens ali na linha férrea, e essa discussão toda aconteceu recentemente, a gente conseguiu liberar esses recursos com o governo federal. Ótimo, muito obrigado. Rogério, não sei se você pode falar, informar para o nosso telespectador, as partes do governo federal, prefeitura, estado, elas são definidas, os valores são específicos para determinada fase da obra ou entram em um caixa único e vai distribuindo, ou cada um tem a sua responsabilidade. Eu falo isso, essa pergunta é para a gente poder cobrar o governo do estado, federal e a própria prefeitura, da sua parte, se está sendo cumprida. Pelo que o Wagner falou agora há pouco, cada um está definido. Eu queria saber realmente se há essa possibilidade dessa cobrança, se está definido, os valores estão atrelados, os valores que seriam depositados aos textos das obras. Na verdade, cada ente é responsável pela sua parte. Então, tudo que é dentro da cidade, fora da estrada, da parte que compete ao estado, está sendo feito pelo município. Como o Wagner falou, nós temos um viaduto, que vai ajudar a eliminar o semáforo ali da entrada da cidade, um dos estágios, e nós temos uma ponte ali perto do bairro do São Manuel. Então, todos os carros que vão para São Vicente ou vão para aquela área da zona noroeste, não precisam vir entrar naquele trecho inicial da Nossa Senhora de Fátima, já entram antes. Então, é uma nova entrada da cidade. O governo do estado, também o Wagner destacou bem, o que ele está fazendo? Ele está retificando falhas da Anchieta naquele trecho. Então, por exemplo, quem vem muito de São Paulo, sabe, vem os caminhões, vem pela direita. Para acessar o viaduto da Lemô, eles têm que fazer o X. É um absurdo. Aí cruza. Então, o que vai acontecer? A Ecovias, o Wagner participou da elaboração do projeto, aquele trecho, nós vamos passar ao lado, por baixo do viaduto, quem vai para Santos, vai passar ao lado do monumento do Peixe, daquele monumento do Peixe, por baixo do viaduto. Então, os caminhões continuam se mantendo à direita. Fora isso, nós vamos agregar as marginais, como mão única, ao sistema Anchieta. Então, teremos mais pistas na Anchieta. Então, o conceito é a distribuição do trânsito e cada um na sua parte. Como o Wagner também falou, a parte que vai para a CODESP do Porto, cabe ao governo federal fazer esse grande viaduto passando... E parece que essa verba não chegou ainda, está difícil. Isso compromete? Isso pode comprometer? Posso perguntar para o Wagner? Pode comprometer o projeto no geral? Ainda não, né? Ainda não, porque o próprio Rogério sabe bem disso. A Ecovias tem uma proposta de fazer uma ligação seca entre a Ilha de Santos e a Era Continental e talvez esse investimento não caia nem para o governo federal, passe a ser do governo do Estado. Só depende dessa aprovação da ligação seca. E essa promessa desse recurso, não foi feita há um tempo atrás? Como funciona? Por que não está vindo o recurso? O recurso do município veio através de um financiamento que todos nós santistas iremos pagar, do PAC Mobilidade, do governo federal. Então, o governo federal fez essa linha de empréstimo para que a gente fizesse essa obra. E essa obra não é só a entrada da cidade. Nós temos 32 quilômetros de vias que foram já pavimentadas com drenagem, microdrenagem, nova calçada, paisagismo, iluminação LED, ciclovia com mais segurança. Então, nós temos várias obras dentro do bairro do Sabor, Santa Maria, Bom Retiro, enfim, vários bairros que foram feitos, inclusive algumas vezes com recurso até do Estado também, parceria com o Estado. O Estado, numa parceria público-privada, estendeu a concessão para Ecovias. Em troca, a Ecovias está fazendo essa obra e ela terá um retorno de alguns meses a mais de concessão. Então, foi uma fórmula inteligente. E tudo isso foi tudo orquestrado, trabalhado em conjunto com o governo do Estado, com o governador Alckmin, com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que trabalharam em conjunto nesse projeto. Aliás, como o Wagner falou, o projeto, a Prefeitura não gastou nada com o projeto. O projeto foi pago pelo governo do Estado e o governo federal. Então, o projeto de engenharia foi dado à Prefeitura, a DER se elaborou e deu para a Prefeitura executar. E a Prefeitura está executando com recursos de financiamento do PAC Mobilidade. Ótimo. Vamos para um intervalo, logo, logo, retornaremos para falar sobre as enchentes naquela parte da Zona Noroeste, no caminho para a Zona Noroeste. Voltamos logo, logo. Estamos de volta para o programa ConstruBusiness, que recebe hoje o secretário de governo, Rogério Santos, e o Wagner Ramos, o gestor do projeto de entrada na cidade de Santos. Todos nós sabemos que a Zona Noroeste, principalmente ali no começo, a Nossa Senhora de Fátima, Martins Fontes, sofrem com problemas de alagamentos e isso causa um transtorno para os moradores e, principalmente, para a mobilidade urbana naquela área. Esse projeto da entrada na cidade, ele contempla essa parte da adrenase? Você já falou no bloco anterior que sim. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais se esse problema vai ser resolvido ou, pelo menos, minimizado. Sim, esse projeto, ele contempla não só pelo governo municipal, nós temos lá os projetos que foram absorvidos do projeto original de macro-drenagem. Nós estamos fazendo as intervenções em etapas, nós temos aí as drenagens da Avenida Martins Fontes, tem um trecho já concluído, que é uma recuperação de uma galeria existente, antiga. Temos agora o início da maior galeria que vai, ela começa ali bem no início da rampa do viaduto de quem vai da Martins Fontes para a Nossa Senhora de Fátima. Esse trecho de cerca de 390 metros será feito com galerias por aduelas, nós vamos colocar essas aduelas de 4 metros por 2, vão fazer a implantação desse sistema de drenagem ali e a abertura do pontilhão da Martins Fontes junto ao Rio Lenheiros. E aí eu queria puxar um gancho dessa conversa, Barroso, pelo seguinte, a gente está fazendo todas essas intervenções, mas depende também das outras esferas, como, por exemplo, o governo federal. Como o próprio Rogério disse, nosso secretário, as intervenções, às vezes, elas entram no mérito da área do governo federal. Eu, por exemplo, eu tenho que atravessar a drenagem por sob a linha férrea, que é uma área do governo federal. Então, a gente teria todas as nossas intervenções e se nós não resolvêssemos a travessia sob a linha férrea ali no Rio Lenheiros, este nosso sistema de drenagem seria totalmente comprometido. Para isso, fizemos conversas junto à MRS, que é a que detém a concessão daquela linha férrea, daquelas faixas de linha férrea, são cinco linhas férreas naquele trecho ali. Nós temos dois tubos de 1,20m ali debaixo das linhas férreas. Para você ter uma noção, a nossa drenagem na Martins Fontes, no pontilhão, ele vai ter 11 metros de largura por 3 metros de altura. E, na sequência, no muro da linha férrea, aquilo se transforma em dois tubos de 1,20m. É impraticável você ter a condução da água de um lado para o outro sem a adequação desse sistema debaixo da linha férrea. Para isso, o que nós fizemos? Nós procuramos a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fizemos reuniões com a agência já há muito tempo nessa dedicação, nessas reuniões, e tínhamos uma sinalização da MRS de que haveria uma nova concessão do sistema ferroviário que estava em discussão e seria lançada até o final desse ano. E, da mesma forma como a Ecovias, o que nós pleiteamos através do governo municipal? Que essa concessão abraçasse essa obra dentro da linha férrea por meio de uma prorrogação um aumento do prazo de concessão para a MRS. E isto frutificou. Nós estivemos com o ministro Tarcísio Gomes em Brasília, no dia 11 de junho, fizemos esse pleito nessa reunião, o prefeito me pediu para que eu fosse lá representá-lo nessa reunião com o ministro. Isso aconteceu, frutificou. E agora, recentemente, no dia 26 de junho, houve a reunião, a audiência pública da concessão da MRS em São Paulo. Estive mais uma vez presente lá, representando o prefeito, e nessa audiência pleiteamos que isso ficasse agregado à nova concessão que será formalizada até o final do ano. E não só essas obras da linha férrea. O prefeito, através de uma multa que estava sendo aplicada numa empresa do Porto, ele pleiteou ao Ministério Público Federal que esse recurso desta multa fosse aplicado em obras de drenagem ali naquela região. Então, nós teremos ali o desassoneamento do Rio Linheiros, que não é desassoneado há muitos anos. Teremos a travessia da Augusto Barata lá na frente, junto já à Foz do Rio Linheiros com a construção de um pontilhão naquele local. Teremos a implantação de comportas do lado da Foz do Rio Linheiros. E é esse sistema que faz a Matins Fontes, a Linha Férrea, o Rio Linheiros e Augusto Barata formam um complexo dessa drenagem que é do bairro do Sabó. E isto resolverá em muito a questão da inundação daquela região. Do outro lado, nós temos lá na outra vertente, na outra área de influência, nós temos o rio furado que deságua no Rio São Jorge. E é ali, ele nasce, na verdade, aquele rio furado, ele nascia onde hoje é o supermercado açaí, exatamente no ponto mais baixo que o secretário sempre aponta, que é uma cota de terreno que está a 1,26m, 1,25m. Poxa, a maré chega a 1,70m. Não precisa nem falar nada. Conforme a maré sobe, ela se eleva, aquele terreno todo, ele tem a influência da maré. Como é que você resolve isso? Você só resolve se tiver um bombeamento. Para isso, o governo... Piscinão. Um piscinão com reservatório para bombear para fora. E aí, de acordo com esse pensamento, esse projeto, nós desenvolvemos um novo pedido para o governo do estado. Ótimo, muito bom. Então, é uma boa notícia para os moradores lá da Zona Nordeste. Muito bom. Rogério, falando nesse sistema diário, da entrada da cidade de Santos, alguma novidade? Há alguma possibilidade, alguma novidade sobre o projeto da ligação seca de Santos-Guarujá? E se já, esse projeto já contempla uma futura possibilidade dessa ligação? É, justamente o Wagner falou da possibilidade dessa ligação seca, né? Estendendo a concessão, mais uma vez, da Ecovias, através de uma parceria da Ecovias com o governo do estado e também com o governo federal. Então, aproveita que precisa desse novo sistema de saída dos caminhões, da Anchieta, em direção à Avenida Portuária. Agora, se faria uma alça para a Avenida Portuária e a continuação para outra área, que na verdade seria a ligação Santos-Santos, que iria a 500 metros do pedágio ainda na área continental de Santos. É uma ligação que atene mais o porto. Ainda não é a ligação ideal, na minha opinião, né? O importante seria que nós fizéssemos o túnel, né? O túnel submerso, conforme projetado e seria lançado, mas faz parte de um sistema. O próprio Prestes Maia, quando fez o plano diretor de Santos, ele colocou ali três, quatro ligações e começar com a ponte, não é a principal, repito, acho que o mais importante é a ligação metropolitana, é substituir as balsas, como falamos no outro programa, quando o Glaucus veio, mas temos que começar. E nós temos que incentivar qualquer tipo de atitude nesse sentido. Vai ser positivo e vamos também pensar no túnel submerso ligando Santos-Guarujá. Acho que não custa nada sonhar e trabalhar para isso. É muito difícil, há muitos anos a gente vem ouvindo falar dessa possível ligação, mas o negócio é trabalhar e torcer para que dê certo. Vamos ao nosso intervalo, logo, logo vamos voltar para falar um pouquinho da mobilidade urbana na nossa cidade. Estamos de volta para o último bloco do programa Constituição, que hoje recebe o secretário de governo, Rogério Santos, e o gestor da entrada na cidade de Santos, do projeto de entrada na cidade de Santos, Wagner Ramos. Vamos falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana. Existe algum projeto ou algum planejamento para a ligação da Zona Leste para a Zona Noroeste, aquele túnel que liga ali o centro até a Zona Noroeste? Sim, esse projeto existe, ele foi elaborado, estudado, foi feito um financiamento para conseguir fazer essa obra e o problema maior te resumiria da seguinte forma, o governo federal assumiria parte deste recurso, depois se o secretário Rogério quiser complementar, mas assim, a presidente Dilma esteve em Santos e declarou que liberaria parte dos recursos, 50% dessa obra, algo em torno de 228 milhões, e que o município e o estado tentariam marcar com os outros 50% desses 228 milhões. Nós desenvolvemos o projeto como um todo, fizemos as consultas, a CETESB para aprovação, e aí, num dado momento, veio a comunicação do Ministério das Cidades, em 2016, do cancelamento deste recurso. Rogério, uma obra importante, uma pena, né? Uma obra importante, porque caracterizaria outra entrada da cidade, teríamos a condição de quem vem pela Imigrantes já entrar diretamente por esse corredor, através de São Vicente, e quando foi projetado, planejado, envolveria várias ruas da cidade, Carvalho de Mendonça, enfim, na verdade, o planejamento para que tivesse esse corredor a partir de São Vicente, chegando até aonde seria a entrada do túnel Santos Guarujá, ali na altura da Rodrigues Alves. Então, toda a equipe de planejamento da Prefeitura trabalhou, debruçou nesse projeto, é um projeto que partiu da premissa do projeto do ex-prefeito Beto Mansur, que já tinha projetado esse túnel. Nós pegamos esse projeto, modernizamos, elaboramos a partir da situação atual da cidade e faria essa ligação da Imigrantes com o futuro túnel submerso, ligando para o Guarujá. Esse projeto conceitual básico, ele existe, a Prefeitura tem lá, guardada, mas como falou Wagner, a presidente ou presidenta, como queiram, veio a Santos, anunciou dentro do projeto Pacto 500, mas por conta de tudo que aconteceu com o país financeiramente, a partir de 2013, 2014, esse programa, ele foi cancelado pelo Ministério, o programa em todo o Brasil, tinham várias obras de infraestrutura em todo o Brasil e foram suspensos, cancelados. Eu queria saber, Rogério, o projeto do VLT, temos uma grande parte realizada, tem alguma previsão de início da ramificação do VLT, principalmente aquela que leva até o centro da cidade, tem verba uma data alocada para isso, tem uma data para o início? Sim, o governo do Estado já tem o recurso previsto no orçamento, licitação foi feita, está em andamento na parte de verificação de documentação, enfim, e a previsão é que segundo semestre já comece. Também a equipe da Prefeitura, o Wagner participou desse projeto, o Glaucus que teve também já aqui presente, estivemos juntos aqui no programa anterior com você, participou junto com a equipe da Prefeitura, de arquitetos e urbanistas, desse projeto de mobilidade, que é importante porque vai trazer para o centro de Santos, o centro de Santos ainda é o local de maior número de bancos de empregos na região e dentro do conceito que nós temos de revitalização do centro, trazendo habitação, é fundamental a vinda do VLT. E Barroso, que é importante, a gente já conversou com isso, a Prefeitura tem uma consultoria junto com o escritório Jaime Lerner, o Grupo Comunitas, ele já esteve participando de reuniões junto com o Grupo Comunitas, são empresários do Brasil todo, patrocinando algumas cidades, escolheram Santos para patrocinar projetos de desenvolvimento urbano, de melhoria da prestação de serviço e da máquina pública, eles contrataram o escritório de Jaime Lerner para desenvolver um projeto para a cidade, na revitalização do centro, projetos habitacionais para toda Santos, o nosso parque tecnológico, o escritório de Jaime Lerner está dando apoio ao grupo técnico da Prefeitura. Ótimo, muito bom. Bom, uma pergunta para o Wagner, com essa chegada do VLT no centro da cidade, vai ter grandes alterações no sistema viário do centro ali? Ah, haverão sim, algumas alterações na João Pessoa, com a questão de atender as estações de parada do VLT, então todo esse projeto, é bom deixar claro, Barroso, que todos os projetos da Prefeitura são desenvolvidos por um corpo técnico que já tem uma experiência de longos anos na Prefeitura. Eu, por exemplo, estou há 28 anos trabalhando na máquina da Prefeitura. Uma vida, né? Uma vida. Então, assim, o Glaucus também, que esteve aqui no outro programa com você, ele é um arquiteto que já está há um bom tempo na máquina da Prefeitura, a gente tem esse corpo técnico, vamos dizer assim, que são pessoas que têm aí uma experiência muito grande dentro da cidade de Santos para poder desenvolver esses projetos. E o governo Paulo, ele deu muita prioridade a esse conhecimento, né? Ele tem feito com que a gente tenha participação de todos esses estudos e não é somente da entrada de Santos, na verdade, este grupo formado por arquitetos, engenheiros, eles têm aí um foco de conhecimento de todos os programas para que a gente possa fazer esse estudo da mobilidade, de acessos, de desenvolvimento das áreas, como, por exemplo, o secretário falou, a gente tem essa percepção de que o VLT, quando chegar no centro de Santos, vai dar um upgrade naquela região que hoje está com esse sério problema do fechamento dos comércios, isso tem que finalizar, e a gente tem que ter aí os investimentos voltando para aquela região. Tá. Partindo para a última pergunta, Rogério, o que você enxerga os patinetes, as bicicletas, né, locadas, os próprios carros compartilhados como Uber e outras, etc., Cabify, etc., você enxerga isso positivamente para a malha viária da nossa cidade? Eu enxergo, sim, a tecnologia, ela é fantástica, ela é mais rápida do que a gente consegue resolver os problemas, a gente nem resolveu o problema ainda do motorista do Uber, e nós já estamos com o Uber sem motorista, nós já temos o Uber que voa, é fantástico isso aí, aliás, eu tenho filhas, também na idade dos seus filhos, Barroso, e, pô, na nossa época a gente queria um carro, né, minhas filhas têm carteira de motorista e não querem dirigir, né, elas dão muito mais valor a um telefone, aos aplicativos do que essa coisa, essa nova geração que é muito próxima da gente, né, uma geração apenas de distância, mas que pensa tão diferente, né, o próprio modelo de construção civil, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa em off, né, você falando dessas novas tendências de apartamentos mais compactos, com empreendimentos de uso compartilhado, o retrofit que é tão importante para o centro, enfim, eu acredito sim, eu tenho uma bicicleta elétrica completa, até com o nosso amigo, o Beto Coutinho, fazendo propaganda aí para o Beto Coutinho, né, nosso amigo em comum, e é muito gostoso, porque usa energia limpa, dá opções de transporte, Santos tem essa facilidade de ser plana, as ciclovias presentes, cada vez mais expandindo, é o que você falou, o maior patrimônio do Santista é a qualidade de vida, e isso tem muito a ver com o Santos. Ótimo, olha, vamos terminando o nosso programa, uma pena, o tempo passou voando, vou estender o convite para uma próxima oportunidade, eu termino aqui agradecendo ao Rogério pela presença, agradecendo ao Wagner pela presença, muito obrigado, voltaremos no próximo sábado às 5 da tarde, obrigado a todos, até mais. Programa ConstruBusiness. ConstruBusiness, oferecimento, Marmoraria Santista e Engie Plus Construtora e Incorporadora. Legenda Adriana Zanotto